Hum, legal o novo lançamento da Beleza. Acho que eu vou usar. Se joga. Hum, acho que eu vou me jogar. Seu cabelo vai cair. Eita! Opa, esse troço falou comigo? Eu, hein? Tem alguém falando comigo. Pera, não. Tem alguém falando comigo. Vocês ouviram? Alguém falou comigo. Eu, hein? Não, não usa isso não. Você tá ficando maluca. Pitu, não faça isso. Não, não faça isso. Você tá ficando doida. Ai, vocês são ideias. Não é compatível com ele. Então não fala besteira. Puta que pariu, Pitu. Chega, chega, chega. Para de falar na minha cabeça. Assim vocês vão me deixar doida. Doida. Maluca. Oi, pra quem não me conhece, eu sou Pitu do blog RoqueiroVaiDossa.com E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o tonalizante da embeleza que eu postei lá no Instagram e muita gente me fez a pergunta se ia cair o cabelo. Por isso eu fiz essa brincadeira aí no começo. Mas não, não caiu e eu vou provar pra vocês agora. Se bora saber mais sobre o assunto. A vermelha eu usei quando eu estava usando o Enem color. Vamos deixar pra vocês aqui nesse vídeo. Ficou vermelho. Não ficou aquele vermelho. Meu Deus do céu, como corre sangue. Como é o vermelho. Ah, meu Deus, que vermelhão. Não, não ficou. Mas ficou vermelho porque meu cabelo é claro. E usando o Enem color, eu consegui estar usando o tonalizante e mantendo o cabelo vermelho. Só que aí eu enjoei, gente. Eu não consigo. Eu amo cabelo preto e eu voltei pro preto. E aí eu resolvi testar pra vocês e falar pra vocês sobre azul. Se ela dá o pigmento azul, se ela deixa o tonalizante meio azulado ou não. No meu cabelo, ela deixou um pouco de pigmento azul, sim. Não muito forte. Não foi aquela coisa, meu, o cabelo está azul. Não. Mas deixou um fundo mais pigmentado, azulado. Eu consegui ver isso através de fotos e através do vídeo. Deu pra perceber que ele ficou bem mais azulado. E deu super certo pro meu cabelo. Ele não caiu, não ressecou, nada. O cabelo ficou ótimo, ficou em bom estado. Super aprovado. E eu vim no vídeo dizer pra vocês uma coisa mega importante. No tonalizante, vem dizendo que ele não é compatível com o Enem. Por quê? Pra ficar cabelo azul, tem que descolorir. Pra ficar cabelo vermelho, tem que descolorir. E é lógico que quem tem Enem não pode estar descolorindo o cabelo. Por isso que tá dizendo a embalagem que não é compatível. Calma, calma, calma aí. Esse é um momento jabá. Sim, um momento jabá. Afinal, vocês estão me perguntando muito sobre as bolsas. E por isso eu vim aqui rapidinho, bem rapidinho, falar que já tá disponível lá na Vontem. Então, vontem.com.br. Corre lá que já tá disponível. Mas pra você que quiser realçar aí o preto do cabelo, deixar um leve pigmento de azulado, ele é super bem indicado. Ele não vai quebrar seu cabelo. Ele não vai fazer mal nenhum pro seu cabelo. Vai dar tudo certo. Ele se usa com o cabelo seco. Não precisa molhar. Você pode estar usando ele com o cabelo seco. E pode estar usando também misturado com o Enem. Eu misturo com o Enem. Porque assim ele fica muito mais tempo no cabelo. Mas pode passar somente sem Enem. Essa aplicação que eu fiz pra vocês, mostrando como é que eu passei, eu passei somente ele. Pra que assim vocês tenham certeza que eu usei o produto, ok? Então, por isso, eu fiz somente com ele. Mas eu costumo usar misturado no Enem. Então, se você gostou do vídeo, dê o seu curtir. Comenta aqui embaixo se você já usou a tintura, se você sabia da tintura, se você conhecia. E deixa a sua dúvida também, que eu venho responder. Eu vou aqui embaixo nos comentários responder. Então, pode vir aqui e deixar suas dúvidas. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba roqueirovaidosa. Um beijo maravilhoso da Capitu. Até a próxima. Tchau! Tchau!